Som de rainha, aqui o recalque bate e volta Não corre, que a minha troca tá passando, tá causando ibope Sei que você odeia minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Não corre, que a minha troca tá passando, tá causando ibope Sei que você odeia minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Segura, se não gostou, só lamento tem que aturar Quando seu namorado pra mim olhar E só de olhar eu já falo mais alto Qualquer problema eu resolvo sem descer do salto eu sou Aquela mina muito atrevida Quando danço rebolando as recalcadas E tá, ó, eu paro tudo, eu chamo atenção E pra debaixar ainda faço um carão Não corre, que a minha troca tá passando, tá causando ibope Sei que você odeia minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Não corre, que a minha troca tá passando, tá causando ibope Sei que você odeia minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Segura, se não gostou, só lamento tem que aturar Quando seu namorado pra mim olhar E só de olhar eu já falo mais alto Qualquer problema eu resolvo sem descer do salto eu sou Aquela mina muito atrevida Quando danço rebolando as recalcadas E tá, ó, eu paro tudo, eu chamo atenção E pra debaixar ainda faço um carão Não corre, que a minha troca tá passando, tá causando ibope Sei que você odeia minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Não corre, que a minha troca tá passando, tá causando ibope Sei que você odeia minha cara de debaute E é bom respeitar quem representa Que eu vou passar exterminando as foguetas Som de rainha Aqui, o recalque bate e volta Sem querer roubei seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amada assim Não sou de uma pessoa só Não curto amores, eu curto sabores da vida Assim, você quer um ninho, precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas, bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa, eu gosto de virar as noites Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas, bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa, eu gosto de virar as noites nas baladas Som de rainha Sem querer roubei seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amada assim Não sou de uma pessoa só Não curto amores, eu curto sabores da vida Assim, você quer um ninho, precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas, bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa, eu gosto de virar as noites Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas, bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa, eu gosto de virar as noites nas baladas As noites nas baladas As noites nas baladas Sonho de rainha Aqui, o regal que bate e volta Ostendação, palavras que eu gosto de ouvir Se me quer do teu lado, tem que me fazer rir Vem me buscar de onete R1RR Me dá condição, deixa eu totalmente louca A chapa dona de chandon Gosto de eu sentar, isso não é novidade Hoje eu já tô rei, mas de 10 mil com a minha vaidade É salão de beleza, roupa de marca, sandália de drift no pé Moça da Louise Vuitton Sonho de toda mulher Tudo que eu faço tá virando comentário Postaram no Face que agora eu tô de Camaro Boto o dedo pro alto, vejo os homens loucos Esse é o bonde das minas que andam no ouro Gosto de ostentar e essa é a minha vida Mulher do poder, é assim que eu sou conhecida Boto o dedo pro alto, vejo os homens loucos Esse é o bonde das minas que andam no ouro Gosto de ostentar e essa é a minha vida Mulher do poder, é assim que eu sou conhecida Som de rainha Ostentação, palavra que eu gosto de ouvir Se me quer do teu lado, tem que me fazer rir Vem me buscar de onete R1RR e me dá condição Deixa eu totalmente louca, chapa dona de chandon Gosto de gastar, isso não é novidade Hoje eu já torrei mais de 10 mil com a minha vaidade É salão de beleza, roupa de marca, sandália de grife no pé Bolsa da Louis Vuitton, sonho de toda mulher Tudo que eu faço tá virando comentário Postaram no Face que agora eu tô de Camaro Boto o dedo pro alto, vejo os homens loucos Esse é o bonde das minas que andam no ouro Gosto de ostentar e essa é a minha vida Mulher do poder, é assim que eu sou conhecida Boto o dedo pro alto, vejo os homens loucos Esse é o bonde das minas que andam no ouro Gosto de gastar, essa é a minha vida Mulher do poder, é assim que eu sou conhecida Gosto de gastar, essa é a minha vida Gosta, se acabou, acabou, se agora que começou Vem que eu tô, que tô, eu tô querendo é seu amor Volta, volta, vai, ai que delícia, vai papai Vem que eu quero mais, e mais, e mais Seu amor, meu amor, não quero dar um tempo não Quero amor, amor, volta pro meu coração Eu quero amor, amor, não quero dar um tempo não Seu amor, meu amor, volta pro meu coração Quero, quero, quero amor, eu quero Se você tá querendo eu também tô Demorou, rolou, mas fala sério Quero, quero, quero amor, eu quero Se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Som de rainha Ciança de caboclo, cabou Se agora que começou Vem que eu tô, que tô Eu tô querendo é seu amor Volta, volta, vai Ai que delícia vai papai Vem que eu quero mais e mais e mais Seu amor, meu amor, não quero dar um tempo não Quero amor, amor, volta pro meu coração Eu quero amor, amor, não quero dar um tempo não Seu amor, meu amor, volta pro meu coração Quero, quero, quero amor, eu quero E você tá querendo eu também tô Demorou, rolou, mas fala sério Quero, quero, quero amor, eu quero E se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Quero, quero, quero amor, eu quero Se você tá querendo eu também tô Demorou, rolou, mas fala sério Quero, quero, quero amor, eu quero E se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Quero, quero, quero amor, eu quero E se você tá querendo eu também tô Demorou, rolou, mas fala sério Quero, quero, quero amor, eu quero E se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Quero, quero, quero amor, eu quero E se você tá querendo eu também tô Demorou, rolou, mas fala sério Quero, quero, quero amor, eu quero E se você me ama, não me engana Quer me ter pra sempre, eu quero Som de rainha Som de rainha Ele partiu em fuga em cima da Kawasaki E se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três viaturas Esse cara é muito louco, ele é parada, é dura O treco se fechou e ele entrou na contramão A polícia deu a ele a voz de prisão Mas numa tentativa ele conseguiu fugir Por favor, seu delegado, traz ele pra mim Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Por que você roubou meu coração? Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Porque você roubou meu coração Roubou meu coração Roubou meu coração Ele partiu em fuga em cima da Kawasaki E se iniciou perseguição pela cidade Uma, duas, três viaturas Esse cara é muito louco, ele é parada, é dura O treco se fechou e ele entrou na contramão A polícia deu a ele a voz de prisão Mas numa tentativa ele conseguiu fugir Por favor, seu delegado, traz ele pra mim Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Por que você roubou meu coração? Vou dar uma queixa na polícia Eu quero ver você lá na prisão Por que você roubou meu coração? Roubou meu coração Roubou meu coração Sou de rainha Aqui o regal que bate e volta Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, vira de costa Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para te falar, blá, blá, blá Você achou que não tinha nada a perder Que fosse boba assim Pra obedecer Até que seu beijo é bom Mas vê se abaixa o tom Você não manda em mim O jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou e você foi pro final Até que seu beijo é bom Mas vê se abaixa o tom Você não manda em mim O jogo é Até que você faz bem Mas não só de ninguém Sabe o que aconteceu Você perdeu Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, vira de costa Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para te falar, blá, blá, blá Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, vira de costa Se não quiser me olhar, vira de costa Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para te falar, blá, blá, blá Som de raiva Você achou que não tinha nada a perder Que fosse boba assim pra obedecer Até que seu beijo é bom Mas vê se abaixa o tom Você não manda em mim O jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral Apilando e você foi pro final Até que seu beijo é bom Mas vê se abaixa o tom Você não manda em mim O jogo é Até que você faz bem Mas não só de ninguém Sabe o que aconteceu Você perdeu Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, vira de costa Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para te falar, blá, blá, blá Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, vira de costa Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E para te falar, blá, blá, blá Tchau ele A gente é luxo, recalcado é lixo A gente é luxo, recalcado é lixo Som de rainha, aqui o recalque bate e volta Minha vida desafia, minha potência se manifesta Coloca o meu colete, a prova de inveja Eu vou passando o tipo de voto, total elegância A humildade, eleva tolerância Então me deixa pra lá, não fica de blá 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 Se tá com fome eu vou dar o seu castigo Comigo você não cria, pra subar toda a ironia Dispara a arma secreta que é meu sorriso A gente é luxo, recalcado é lixo Som de rainha Minha vida desafia, minha potência se manifesta Coloca o meu colete, a prova de inveja Eu vou passando o tipo de voto, total elegância A humildade, eleva tolerância Então me deixa pra lá, não fica de blá 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 Se tá com fome eu vou dar o seu castigo Comigo você não cria, pra subar toda a ironia Dispara a arma secreta que é meu sorriso Então me deixa pra lá, não fica de blá 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 Se tá com fome eu vou dar o seu castigo Comigo você não cria, pra subar toda a ironia Dispara a arma secreta que é meu sorriso A gente é luxo, recalcado é lixo 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 Som de rainha Aqui o regal que parte e volta Passa na rua, ela joga piada Ela fez de tudo pra me oprimir Sua gente da gente, sou considerada Tua inveja não chega em mim Essa daqui eu fiz pra você Que constante problema Enquanto você tá parada Eu tô roubando a cena Subi mais um degrau E você quer arrumar problema Enquanto você tá parada Eu tô roubando a cena Tu tá pensando o que? Com essa palhaçada Geral já tá ligada Que seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa palhaçada Geral já tá ligada Que seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa palhaçada Geral já tá ligada Seu nome é recalcada Som de rainha Passa na rua, ela joga piada Ela faz de tudo pra me oprimir Sua gente da gente, sou considerada Tua inveja não chega em mim Essa daqui eu fiz pra você Que gosta de problema Enquanto você tá parada Eu tô roubando a cena Subi mais um degrau E você quer arrumar problema Enquanto você tá parada Eu tô roubando a cena Tu tá pensando o que? Com essa palhaçada Geral já tá ligada Seu nome é recalcada Tu tá pensando o que? Com essa palhaçada Geral já tá ligada Que seu nome é recalcada Não tem jeito, não É brava, não tem tantão De black bull, cordão, rolex Chama atenção Não tem jeito, não É brava, não tem tantão De black bull, cordão, rolex Chama atenção Toda mulher Sonha em ter Um kit bacana Pra curtir o fim de semana Rolé de santa fé Quem é que não quer? Luxo e poder É assim que tem que ser Reservei o camarote Pra ficar sussurro Garçom traz a marula Jelo, whisky, red bull Não tem jeito, não É brava, não tem tantão De black bull, cordão, rolex Chama atenção Não tem jeito, não Não tem jeito, não É brava, não tem tantão Rolé de santa fé Rolé de santa fé E é que não quer? Luxo e poder É assim que tem que ser Reservei o camarote Pra ficar sussurro Garçom traz a marula Jelo, whisky, red bull Não tem jeito, não É brava, não tem tantão De black bull, cordão, rolex Chama atenção Não tem jeito, não É brava, não tem tantão De black bull, cordão, rolex Chama atenção Não tem jeito, não É brava, não tem tantão De black bull, cordão, rolex Chama atenção Não tem jeito, não É brava, não tem tantão De black bull, cordão, rolex Chama atenção Som de raiz Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arém Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arém Som de rainha Aqui, o regal que bate e volta Já sofri Já chorei Mentiras Acreditei Se tudo isso fosse bom Era atual Não era ex Agora eu vou curtir Tô livre pra voar Não tem um chato Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sei Porque eu não sou mulher Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arém Se não for pra ser fiel Show meu bem Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arém Se não for pra ser fiel Show meu bem Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arém Se não for pra ser fiel Se não for pra ser fiel Show meu bem Se não for pra ser fiel Porque eu não sou mulher Pra completar o seu arém Deseja todas as inimigas Vida longa Pra que ela seja Cada dia mais Nossa vitória Bateu de frente Essa tiro Porrada e bomba Aqui Dois corpos Não se criam E nem faz história Seja em Deus Eu sou ele de escudo Late mais alto Que daqui Eu não te escuto Do camarote Quase não dá Pra te ver Tá rachando a cara Tá querendo aparecer Não sou covarde Já tô pronta pro combate Que pica a humilde Deixa de recalque O meu sensor de periguete Explodiu Pega a sua Inveja e vai pra Beijinho no ombro Pra quem tem disposição Som de rainha Aqui O regal que bate E volta E volta Desejo a todas as inimigas Vida longa Pra que elas Veja cada dia Mas não só a vitória Bateu de frente É só tiro Porrada e bomba Aqui dois corpos Não se criam Nem faz história Acredito em Deus Faço ele de escudo Late mais alto Que daqui Eu não te escuto No camarote Quase não dá Pra te ver Tá rachando a cara Tá querendo aparecer Não sou covarde Já tô pronta pro combate Clique calme Deixa de recalque O meu sensor de periguete Explodiu Pega a sua inveja E vai pra Beijinho no ombro Pro recalque Passa longe Beijinho no ombro Só pras invejosas De plantão Beijinho no ombro Só quem fecha Com o bonde Beijinho no ombro Pra quem tem disposição Beijinho no ombro Pro recalque Passa longe Beijinho no ombro Só pras invejosas De plantão Beijinho no ombro Só quem fecha Com o bonde Beijinho no ombro pra quem tem disposição Som de raiz Legenda Adriana Zanotto